Bom, nosso tema de hoje é a respeito de quais são as armadilhas a serem evitadas e que costumam causar confusão e tiram o impacto da sua mensagem. Então vamos lá. Olá, mais uma vez aí, para quem não me conhece, eu fiz toda a minha parte acadêmica na UNB, atualmente estou no doutorado lá em neuromodulação. Na graduação eu passei pela Universidade do Porto, em Portugal, lá na faculdade de esporto. E no mestrado eu passei pela Northwestern University, lá em Chicago, nos Estados Unidos. E como falado anteriormente, a nossa aula de hoje, o nosso módulo, é o seguinte, quais são as armadilhas a serem evitadas e que costumam causar confusão e tiram o impacto da sua mensagem. Então, meu objetivo com os senhores hoje é ensinar a aprender a não errar. Podemos cometer vários tipos de erros aí ao longo das nossas apresentações, seja para congresso, seja pitch de venda, seja para conseguir um sócio, enfim. E eu vou mostrar uma delas aqui para vocês, tá certo? Então, basicamente, vocês já viram em algum momento, isso aqui que eu estou espelhando na tela para vocês. Às vezes, você pega um relatório ou você está assistindo uma apresentação e aí as pessoas ficam olhando assim, pensando, o que está escrito nesse relatório? O que esse pessoal está falando? Não estão entendendo nada do que está sendo falado nessa apresentação, não estão entendendo nada do que está sendo apresentado nesse relatório. E aí a gente tem cenas como essas aqui, que são bastante, bastante comuns. Não sei se vocês já passaram por isso, ou estando lá do apresentador, ou da pessoa que está vendo a apresentação. A pessoa fica assim, não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Outro aqui falando que esse velho é maluco, ninguém entendeu o que ele disse. E ele aqui, passando o contrato aqui para os outros lerem, assinarem, enfim, está fazendo o pitch dele aí. E confiante, com semblante, confiante de que arrasou. Só que ninguém está entendendo bolhufas, tá bom? E aí, se isso acontece com você, Provavelmente, você vai perder sua sociedade ali, que você estava almejando. Seu pitch de vendas vai falhar. Seus alunos em sala de aula não vão prestar atenção no que você está dizendo. Então, você vai perder a sua audiência. Você vai perder o seu público. E aí já era dinheiro, bufunfa, money, né? Já era. Porque aí, se você perde o teu pitch ali, você perde o investimento. Você perde uma possível, você está fazendo a apresentação para a sociedade, você perde essa possível porta que poderia se abrir para você. E se toda vez que você entra em sala, seus alunos estão cochilando, dormindo, bicho, uma hora vão descobrir isso e não vai ser nada legal para você. E aí, como foi para vocês, isso já aconteceu comigo no passado, tá bom? Mas ninguém começa no 100%, mas a gente tende sempre a melhorar isso. E a minha ideia é sempre trazer apresentações inovadoras para a sala de aula e também para os negócios que eu vou fechar. E aí, não adianta você estar querendo falar com os seus alunos, com a sua audiência de maneira geral, vamos pôr assim, né? Seu público. E aí, você está querendo passar banana e eles estão entendendo maçã. Ou você está tentando passar maçã e eles estão entendendo banana. Aí, a conta não fecha, né? E aí, não adianta você está falando a mesma coisa, você está falando chinês e a pessoa do outro lado não está entendendo chinês, né? Ou mandarim, enfim. E aí, a conta não fecha. E aí, eu mostrei para vocês na aula passada como utilizar ferramentas, né? Que podem chamar a atenção para determinadas coisas que vocês desejam em um gráfico. Ou, eu mostrei o exemplo do gráfico, né? Da bolsa de valores para vocês. Mas a gente pode utilizar isso para números, para qualquer coisa. Assim como a gente tem e essas ferramentas aqui para chamarem a atenção, a gente também pode ter essas ferramentas para tirar a atenção das pessoas, tá bom? Se elas não forem utilizadas de uma maneira correta, a gente pode acabar perdendo a atenção da nossa audiência, do nosso público. E aí, vamos para a parte prática da nossa aula. Vou pegar aqui um gráfico com vocês, mesmo esqueminha que eu fiz, tá bom? E vou espelhar aqui e a gente vai ver como é que isso fica de forma bagunçada. Eu ensinei vocês a como transmitir a mensagem de forma correta da última vez e agora eu vou ensinar a vocês o que vocês não devem fazer. Porque senão vocês vão bagunçar a prática, a transmissão da mensagem. Vamos pegar esse gráfico aqui e a gente... A gente consegue mexer com ele aqui. Criou uma história por detrás. Então, vou pegar esse gráfico aqui e vou utilizar os dados que ele já botou aqui para mim, tá bom? A gente tem aqui no eixo X os anos de 2011 a 2018 e no eixo Y aqui a porcentagem saindo de 60% até 0%. E aqui é o gráfico de... mostrando para a gente a porcentagem da total de venda de músicas por método. Esse método aqui que ele está dizendo seriam os streams, né? Ali YouTube e tal. É downloads. É da galera do Napster, né? Napster lá. Ou baixar por torrent. E aqui compra de CDs. E aí eu vou fazer o recorte no gráfico aqui. Tá bom? E aí eu vou ampliar ele aqui. Vou mandar centralizar. Vou mandar entrar no meio. Só que esse aqui eu vou duplicar. Que eu vou fazer o seguinte. Vou copiar de novo. Eu vou deixar aqui o original. Beleza? Aqui é esse cortado e aqui é o não cortado. Então a gente já vê que tem uma diferença aí, né? Na visibilidade dos dados do gráfico. Então, vamos voltar. Então, o que que o gráfico aqui tá dizendo pra mim? Tá dizendo o seguinte. Que, à medida que o YouTube foi ficando forte, essas plataformas de streams foram ficando fortes, e o modelo de consumo das pessoas foi mudando, as pessoas começaram a diminuir a compra de CDs. juntamente com essa diminuição das compras de CDs, eu tive um aumento do download, ou seja, das músicas pirateadas, né? E lá embaixo vinha as plataformas de stream. E aqui, ó, mais ou menos, no meio de 2014, né? No meio de 2014 aqui, a gente teve o pico dos downloads e depois eles começaram a descer. E aqui, mais ou menos, no meio de 2013, eu tive o cruzamento entre a venda de CDs e os downloads, no qual os downloads ultrapassaram a venda de CDs, né? Foi quando a internet ficou bem, bem, bem popular de uma maneira geral, né? E aí, aqui, em 2016, as plataformas de stream ali, um pouquinho antes, né? Elas começaram a a serem popularizadas, principalmente o YouTube, o povo botando videoclipe lá, então elas ultrapassaram a venda de CDs, né? Ou, no caso, a compra de CDs. E, como a internet começou a ficar bem popular, né? De telefonia móvel, enfim, 3G, 4G, os streams passaram os downloads, tá bom? Isso aí o gráfico está dizendo para a gente. Como é que a gente bagunça ele? A gente bagunça ele utilizando, vou mostrar para vocês, utilizando as ferramentas. Então, eu bagunçaria esse gráfico, já não cortaria as partes que eu cortei, tá certo? Mas vamos supor que a pessoa cortou, foi esperta. E aí ela quer mostrar esses momentos de cruzamentos aqui, tá bom? E contar essa história que eu contei. Isso aqui é o que está dizendo no gráfico para a gente, tá bom? Deixando claro, essa interpretação não foi a interpretação que eu fiz de acordo com os dados aqui, que eu puxei na hora, tá bom? E vamos aqui, a pessoa quer usar isso para, sei lá, lançar uma nova plataforma de stream, por exemplo, para concorrer com o YouTube, com a Twitch, enfim. E aí, ó, ela vai marcar aqui. E ela vai deixar bem grosso aqui esse círculo. Lembrando que eu estou mostrando para vocês o jeito errado de fazer, tá bom? Na aula passada eu mostrei o jeito certo. E aí, ela quer chamar a atenção. Ela sabe que para chamar a atenção é vermelho. Ela, opa, ela entende que aquele vermelho ficou sobreposto com o outro. Aí ela corre para o laranja. E aí, não satisfeita com isso, ela dá um Ctrl-C, dá um Ctrl-V. Ela circula aqui, dá um Ctrl-C e Ctrl-V de novo. E ela circula aqui. E também, ela circula aqui em cima. Só que aí, deixa eu fazer o seguinte. A pessoa está achando que está tudo com a mesma cor. E aí, ela quer mudar algumas cores aqui. Então, ela vem aqui e ela joga amarelo. Amarelo aí, não. Vamos usar o amarelo aqui, na finalização do pitch dela. Vou jogar o amarelo aqui. Que é para chamar a atenção. E aí, ela quer jogar esse outro tipo de amarelo aqui, porque ela acha que está pouco. ela joga outro tipo de amarelo ali. Para chamar a atenção de novo. E além disso, como a gente falou do início do crescimento das plataformas, ela quer mostrar essa curva. Eu vou nem mostrar o start dela, né? Ela quer mostrar a curva. ela bota aqui, ó. Vou botar mais ou menos assim. Botar esse amarelo aqui. Tá aqui, na verdade. Fica mais grosso. E mais outro aqui. E para finalizar, vou fazer o seguinte. 40% em 8 anos. deixar redondinho 40%, só para facilitar aqui eu estragar essa apresentação, né? Vamos por assim. E aí, ela vai e para chamar a atenção, ainda eu uso uma fonte dessas aqui. Aí é top. E aqui, ó. Bota aqui. Vamos pôr aqui, ó. Pronto. Eu acho que tá tá bem estragado. Deixa eu duplicar que tem como a gente estragar de uma maneira diferente ainda isso. Vou mostrar para vocês, tá bom? A mesma coisa, tá bom? Tá? Não mudou nada. Só que agora eu vou fazer uma coisa que você com certeza não deve fazer. Mas provavelmente vocês já viram muita gente fazendo isso. e deixa eu pegar aqui pela 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 timeline aqui que eu falei para vocês, né? Se eu não me confundir aqui na timeline. Ah, foi essa. Depois foi essa. Depois foi foi essa aqui. Depois foi essa aqui. Depois foi essa. com essa aqui. Isso aqui, peraí. Isso não. Aí, errei. Vou dar o painel de animação. Vou começar com o anterior. Então, eu tenho uma, duas animações. Três, quatro. Duplo, cinco. E aí, ela faz isso aqui. Realce. Vamos pegar um realce. Não. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, essa aqui é boa. Excelente. Imediatamente após a anterior. Show de bola. Então, deixa eu até botar aqui na frente. É... É um control V. Vou dar um control V aqui de novo para a gente fazer as... os antes e depois. Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora, recapitulando, como é que a gente estraga a transmissão da nossa mensagem. Tá bom? Quais as ferramentas ou o que a gente não deve fazer. Vou mostrar uma parte do que eu sei para vocês aqui. Tá? E aí, se vocês executarem isso do jeito que eu estou falando aqui, vocês com certeza vão perder a venda de vocês. vocês vão perder o pitch de vocês. Vocês vão perder a atenção do seu público de maneira geral. Vai estar em sala de aula, não vai estar dormindo. Pode estar até da... da... da vertigem nas pessoas, da tontura, enfim. Tá bom? O ideal é vocês utilizarem as ferramentas que eu vou mostrar aqui, só que de uma maneira certa. E eu mostrei isso na aula passada. Tá certo? E aí, com isso, vocês conseguem causar impacto nos seus alunos. Eu vou mostrar agora aqui na minha tela como não deve fazer. Então, eu tenho um gráfico, a gente já abordou sobre esse gráfico anteriormente. E... mesmo ele não estando cortado, quem me viu aqui montando ali no PowerPoint, já viu que essa forma mesmo não estando cortada tá bem boa, né? Pois é. E aí, ó, eu tenho esse gráfico que eu poderia rabiscar nele, né? Igual eu uso aqui minha caneta, por exemplo, ó. Ou poderia usar uma seta e rabiscaria aqui pra cima, pra baixo, enfim. só que imagina que você tá na apresentação lá e você quer a gente tinha falado que era o quê? Do... criar um novo stream, né? Um concorrente pro YouTube e pra Twitch. E aí, você vira pro seu chefe e fala Então, chefe, aqui tá a apresentação. Prestem bem atenção. Aqui em meados de 2013 a gente consegue ver que a venda de CDs diminuiu, tá bom? E começou a pirataria, né? Os downloads lá no Napster passaram a venda de CDs em porcentagens aqui. E com... E... E durante isso plataformas de stream já estavam sendo popularizadas. Em meados de 2014 tivemos um pico de downloads de músicas, tá bom? E a... a venda de CDs continuou a cair e as plataformas de stream continuaram a subir. Quando chegou aqui em 2016 a venda de CDs ficou com uma parte de consumo menor do que a de plataformas de streams. O que isso quer dizer pra gente? Que a pessoa assistia muito mais as músicas as videoclipes no YouTube do que compravam os CDs. Tá bem aqui circulado. Dá pra ver que tá bem grande o círculo aqui, né, chefe? Pra todo mundo ver bem grande. E aí em 2017 que teve o boom porque as pessoas começaram a consumir mais do que elas faziam o download. Ou seja, isso foi também devido à popularização da plataforma, a popularização da internet de maneira geral, internet móvel, né, 3G no celular, enfim. E as pessoas não precisavam mais fazer o download pirata. E aí os streams passaram os downloads também e os downloads começaram a baixar e as vendas de CDs também. E aí aqui em 2018 meados de 2018 aqui foi quando a gente finalizou a nossa pesquisa de campo dando um total aqui de aumento de 40% em 8 anos. Deixa eu até piorar a situação ainda. Ao invés de ser vou nem piorar tanto que eu poderia pegar a caneta e sair rabiscando aqui, né. Que nem eu faço aqui, por exemplo. Aí eu ia sair rabiscando aqui. Só que nesse aqui vamos supor que o cara tá fazendo a apresentação e aí ele tá com um apontador a laser. Além de ter isso tudo aqui. Aí ele vira aqui e finaliza. Então, chefe, no final da nossa pesquisa aqui de campo nós vimos aqui pela seta marcada que o stream em 8 anos teve um aumento de 40% de adesão às pessoas para consumo de música. Como mostrado aqui na seta e nessa outra seta. Ficou uma confusão do cacete aqui, né. um círculo do lado de outro círculo com a mesma cor aí outro círculo aqui com a cor amarela do lado do outro círculo com o amarelo mais mais chamativo assim aí seta cruzando o círculo seta subindo para cá a tipografia aqui da letra tá horrível tá. Então, provavelmente quando você abrisse esse powerpoint aqui para o seu chefe cara ou para a sua equipe eles iam assustar de uma maneira não muito legal tá certo e aí vamos ver a segunda parte disso que é basicamente isso aqui só que piorado né vezes dois e seria lembrando que esse aqui é o normal agora seria dessa forma a mesma coisa que eu falei anteriormente então aqui a gente teve a venda de CDs abaixando depois é o pico de downloads de músicas ele pirata snaps ele não sei o que e aí é em 2016 os streams passaram a venda de CD e aí em 2017 os streams passaram o download das músicas e aí nós temos aí como mostrado na figura é que no total da nossa pesquisa subiu 40% o consumo pelas streams em 8 anos e é o tanto de coisa pulando na tela deixa eu até voltar aqui para vocês imagina se isso fosse feito de maneira rápida que eu vou fazer aqui que coisa mais sem noção né e aí você com o apontador aqui apontando para um lado apontando para o outro para cima para baixo enfim uma loucura total e isso seria aí mais uma vez mostrando o gráfico inicial então olha como horrível ficou né daria para a gente mexer nesse gráfico aqui daria demais só cortando as bordas aqui que eu fiz anteriormente para montar isso aqui já fica visualmente melhor né e daria para a gente brincar com uma coisa ou outra esconder uma parte do gráfico que eu mostrei na aula anterior para vocês tá bom então duas coisas que vocês não devem fazer esse tanto de coisa aqui chamando a atenção um monte de cor brilhante e isso de forma animada e pelo amor de Deus uma tipografia aqui que não tem nada a ver com o resto do do o resto do conteúdo do seu slide e aí tá liberado agora para as dúvidas perguntas e respostas a pergunta que me mandaram foi a seguinte falaram esse site tá falando muito de powerpoint powerpoint mas e se eu fosse fazer uma apresentação sem powerpoint como como a gente iria proceder com isso quais os erros que a gente deveria evitar é digo um erro para vocês só para a gente não se alongar por exemplo se eu fazer uma apresentação com a camiseta vermelha chamativa esse é um enorme erro e depois eu vou explicar o porquê para vocês doutor Afonso perguntando como ajeitar esse gráfico doutor Afonso assista minha aula passada que eu ensinei para vocês como é que a gente arruma um gráfico ou como a gente arruma a entrega da mensagem tá bom que eu chamei de punch assiste lá a aula passada que eu mostro uma técnica de arrumar um outro tipo de gráfico não é nem de arrumar o gráfico é de arrumar o envio da mensagem beleza então senhores deixo aqui o meu contato para vocês tá bom quem tiver alguma dúvida quiser perguntar quiser mandar pergunta para a próxima aula tá bom pode mandar lá no meu e-mail ou lá no meu Instagram eu vou abrir a caixinha de perguntas um dia antes tá bom da nossa live e aí eu solto lá e falo a respeito das das deixo lá para vocês tirarem as dúvidas no mais me coloco à disposição para salvar sanar as dúvidas de vocês tá bom e aí quem quiser dar uma força depois compartilha aí nas redes sociais tá bom me marca e é isso aí galera valeu rapaziada tchau 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 tchau